Os organizadores dos shows em Anápolis ainda têm o vídeo do convite da Marília Mendonça aos fãs anapolinos para a estreia dela na cidade. Espero todo mundo lá, viu? Bora! Era novembro de 2015. Marília Mendonça ainda não era a rainha da sofrência e do feminejo, como ficou conhecida nos últimos anos. Mas já era uma grande promessa e poucos dias antes do evento, estourou com a música Infiel. Nós lançamos ela como abertura do Zé Neto Cristiano. A música Infiel veio muito forte e ela chegou no dia do evento já como, talvez, de igual para igual ali com o Zé Neto Cristiano. Foi um meteoro, chegou muito rápido, né? E ela chorou muito, se emocionou muito, as pessoas cantando a música dela e ela brincou assim, gente, mas essa eu lancei agora, essa semana. Essa vocês não conhecem, né? E cantava e o pessoal já cantava junto também. Nossa, eu tô arrepiado aqui. Marília voltou a Anápolis para shows em outras duas oportunidades. A última foi em dezembro de 2018, quando ela já estava estourada entre os dez artistas mais tocados do Brasil. O sucesso já era tanto que os 10 mil ingressos foram esgotados. Já memorizei o seu corpo todo. O reencontro com os fãs anapolinos já tinha data marcada, 17 de dezembro. Vítima de uma morte trágica e tão prematura, Marília deixa lembranças da voz da grande compositora e cantora e do legado na música sertaneja. Ninguém é substituível, mas quando o Cristiano foi falando de mercado da música, o Gustavo Lima acabou completando, de certa forma, aquele vazio ali de um cantor solo estourado, né? E Marília Mendonça hoje, não temos ninguém no mercado que podemos falar que pode se comparar à rainha, né? Música Obrigado.